A convidada de hoje é atriz e recém-mamã de Gémeas. Estreou-se na série Morangos com Açúcar, fez Rebeldeway, estudou em Nova Iorque e recebeu um prémio de melhor atriz em Angola. Tem 36 anos e é dona de uma beleza exótica à qual não ficamos indiferentes. Falo-vos de... Olá Marta, bem-vinda, olha, muito obrigada por teres aceitado este convite. Obrigada eu. Eu acho que, pronto, nós já nos cruzámos no mesmo projeto, mas na realidade nunca nos cruzámos, não é? Nunca, é verdade. Tu começaste nos Morangos, não foi? Exatamente, há cerca dos meus 18 anos, há 17 anos atrás. Não faças contas, quando os Morangos fizeram 15 anos eu deixei-te fazer contas, porque na realidade, não é? Já levam muitos anos. Muitos mesmo, sim. Mas é engraçado, eu lembro-me, que a personagem que tu fazias nos Morangos, sempre que tu aparecias, dava uma música minha a cantar. Tu sabias? Não. É verdade. Ah, sério? É verdade. Como é que te chamava a tua personagem? Era a Daniela, a Daniela Xavier, eram as popstars, era aquele grupo maléfico, que afinal depois não era assim tão mau. Pois tinha um romance com uma personagem qualquer, com o Crómio. Com o Crómio. Com o Crómio, exatamente. Ok, então deveria ser aí. E quando eram as cenas de amor... Já sei, já estou a ver, já estou a ver, já estou a ver, ok. Era eu que cantava as cenas de amor dos Morangos. Já estou a ver. Muito engraçado. Olha, diz-me uma coisa. Pronto, tu tiveste aqui um percurso profissional super intenso e andar de um lado para o outro, tu passaste por Nova Iorque para estudar, depois estiveste em Angola a fazer dois projetos. Sim, sim, exatamente. E num deles ganhaste um prémio de uma distinção de melhor atriz, não foi? Em ambas as novelas fomos nomeados para os émeos, portanto tive a oportunidade de ir a Nova Iorque já depois de lá ter estado a estudar com dois projetos nomeados pelos émeos, portanto foi assim um privilégio gigantesco mesmo. Tens estudados dessa... Todos os dias. Eu sou uma apaixonada por Nova Iorque e faço questão sempre que... destas duas vezes que fomos nomeados, de ir à minha escola, do género... Ok, eu consegui, não é? É tão pequena a probabilidade, mas consegues, consegues realizar os teus sonhos e sentir-te realizada no teu trabalho. Portanto, acho que o meu sonho é lá voltar a terceira vez, que a terceira é de vez, não é? Dessas duas vezes que por projetos angolanos não ganhámos os émeos, fomos nomeados, para ir com um projeto que ganhasse. Com um projeto português, gostavas? É indiferente? Português é indiferente, são ambas as minhas casas, são ambas os meus países e... Mas porque tu tens origens, não é? A minha mãe é angolana, a minha família é toda materna, é angolana e cabo-verdiana, portanto, eu sou tão de lá como de cá, sinto exatamente isso e é como eu digo, eu tenho saudades de Angola todos os dias. É mesmo assim também uma das minhas nações. Olha, eu não conheço a minha mãe também angolana. Sério? Porque, pronto, os meus avós foram para lá viver e ela acabou por nascer lá e realmente é uma das coisas que ela partilha muito comigo, que tem aquela saudade do cheiro, da comida, é uma coisa que parece que não sai da memória, não é? Nunca mais. Que engraçado. Também gostava de conhecer, mas porque acho que fui um bocadinho influenciada por ela nesse género de coisas. A medir-me já não tanto, mas eu sim, a música, a comida, sempre fui muito... Ainda ontem estive a comer fujo e feijão, dali de pão e tudo. Não. Agora grávida é um bocadinho pesado. É um bocadinho, é um bocadinho de ciência. Não dá jeito, não dá muito jeito. Olha, e ser mãe sempre fez parte dos teus planos? Não, inicialmente não. Ou seja, eu sempre fui muito... E aliás, nota-se um bocadinho que pelo meu percurso, um bocado pego uma piscina e vou não sei para onde e muito habituada a estar, não digo só, mas independente, não é? Mesmo que estivesse sempre com os meus, mas ir à luta, ir à maluquice. Isto tudo muda quando nós somos mães, não é? Sim. Só que cheguei a uma fase da minha vida em que pensei, é preciso energia, é preciso... uma estabilidade, é preciso uma força para ser mãe e eu estava com essa força nesse momento, com essa disponibilidade, com esse tempo e pensei, por que não? Depois também já é um bocadinho tarde demais e eu não sei. Comecei-te a sentir aquele ligeiro peso da idade. E agora penso mesmo nisso. Eu não sei se daqui a mais, sei lá, 5, 8 anos, que às vezes voam, não é? Se teria a energia que tenho para cuidar de duas bebés que agora já ficam às vezes toda a andar de lado, literalmente a andar de lado. Pois. Portanto, acho que foi na altura certa. Mas, alguma vez, olha, isto é tudo para comer. Estou, eu estou. Este canal noce, agora comemos aqui panquecas, temos aqui uns sucones, suminho de laranja, estás à vontade, como que tu quiseres. Estás a servir comigo. Exato. Eu já, pronto, eu estava à espera que tu chegasses e já fui bebendo aqui o meu suminho. De alguma forma, sentes, pronto, partilhando aqui um bocadinho também, somos as duas atrizes, fomos mães, mais ou menos, eu da primeira vez também tinha 36 anos, quando fui mãe. Portanto, temos aqui algumas parecências, não é? Mas, alguma vez, sentiste, ou por algum momento pensaste que esta nossa profissão nos levasse a tornar a maternidade cada vez mais tardia? Sem dúvida alguma. Aliás, obviamente que devem haver profissões ainda mais instábeis, mas a nossa é bastante instável. Nós temos alturas em que estamos a trabalhar, que é uma loucura, não conseguimos parar e temos, às vezes, projetos sobre projetos. Temos alturas em que estamos, infelizmente, um ano, acontece, às vezes, um ano, a trabalhar muito pouco e, obrigatoriamente, também, a receber pouco, porque é o quê? Somos artistas e, infelizmente, o nosso país também não é um país que nos proteja muito, está muito melhor, graças a Deus. Nós temos, por exemplo, a GDA, que nos protege imenso e que nos dá algumas condições seguras. Há coisas, realmente, que melhoraram muito nos últimos anos, mas é uma profissão muito instável e eu sempre pensei assim, eu, se não estiver a trabalhar ou eu, se tiver algum, vá alguma fase da minha vida mais complicada, eu giro-me. Eu não tenho problemas. Exatamente, agora. Mas agora já não és sozinha, não é? Com uma criança, tudo muda, tudo muda. A prioridade são os bebés, a prioridade é dar-lhe o melhor que eu posso dar, seja de educação, de alimentação, do melhor. Não é mimar, não é uma coisa tipo princípio, não, é dar o melhor. Exato. E para isso, nós também temos que conseguir gerir, não é? E mete medo, não é? Mete medo, como é que vamos conseguir? E depois, lá está, estes horários das crianças, o não dormir muitas vezes durante a noite, nós temos que decorar o texto, nós temos que ter a cabeça fresca. E eu não estar tão disponível, porque, por exemplo, antes de termos filhos, nós, se calhar, estamos muito mais disponíveis para um evento às sete da tarde. Sim, 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 sim. Para uma gala que vai até às tantas da manhã. É, agora a logística é... Para socializar com os colegas, ser visto, ver e ser visto, não é? Exatamente, sim, sim, sim. Isso também passou um bocado pela... Tudo muda, agora tem que se organizar uma tropa, mãe, sogra, irmão, bora, venham, tudo muda, porque ainda por cima, no meu caso, são duas meninas, e eu não posso propriamente chamar uma pessoa, tem que ser sempre duas, nesta fase, porque elas ainda não se sentam bem, ainda estão numa fase, são muito bebezinhas. E basta as duas começarem a chorar ao mesmo tempo, que uma pessoa, mesmo fisicamente, não tem mãos para as duas, e então eu tenho mesmo que chamar tropas para conseguir... Exato. Para conseguir... Nós, enquanto casal, ainda não tivemos, assim, uns diazinhos só, não dá, mas percebemos perfeitamente que é uma fase e que tudo tem o seu tempo. Sim, 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 é normal também, elas têm sete meses, não é? Sete, sim. É normal, é normal que isso aconteça. Olha, e falando agora propriamente nisso, como é que se recebe uma notícia, não é? Foi uma gravidez planeada, pensada, desejada... Nós tínhamos pensado em começar, pronto, lá está, como eu estava a dizer, estava com essa disponibilidade, e pensei, por que não, é agora? Mas achei que, por histórias que tenho perto de mim, e amigos, e familiares, que parando a pílula, por exemplo, sei lá, ele demorou um ano, dois anos... Exato, há anos, meses, à espera que isto aconteça, não é? Um mês e meio, um mês e meio. É sério? Um mês e meio, e depois, foi tudo muito caricato, foi um mês e meio, fiz um teste, o teste era aqueles testes eletrónicos que já dizem grávida, não grávida. Não sei quantas semanas. O meu teste disse não grávida e grávida, de duas a 33 semanas. Ora bem, eu fiquei muito confusa, como qualquer pessoa ficaria, fui à farmácia explicar a situação, as pessoas ficaram de boca aberta e disseram, pode trazer o teste, para nós irmos para a fábrica, disse, desculpe, como assim, quero-me um teste? Não me engana. Com o xixi, para entregar a fábrica, sim, sim, queremos, porque isto nunca aconteceu. Exato. E eu, está bem, pronto, deram-me outro no dia a seguir, sim, confirmava-se grávida, duas a três semanas, e pronto, e foi uma aventura daí para a frente, porque depois lá está, depois descobrimos que eram duas. E como é que se recebe uma notícia dessas, quer dizer, ok, desejei estar grávida, não é? Estamos grávidos, vamos ter um bebê e de repente… Foi um choque, porque lá está, neste contexto de não ter sempre aquele estímulo de maternal, nunca, sempre adorei crianças, mas não sei, nunca pensei nisso assim, de sonho, sempre. E de repente já me tinha mentalizado, ok, um bebê, estar com o meu bebê, vou andar com ele numa estúpida, vou com ele para todo lado, vou fazer a minha vida igual, claro, começas a… Eram duas, a idealizar. Não tenho como fazer isso, eu não consigo sair à rua sem sair com o carro, com as duas. Não consigo pôr as duas numa mochila e vamos, para já, nesta fase da minha vida. Portanto, todos os meus planos, nesse sentido, foram por água abaixo. E depois, a outra parte que foi um pouco mais desagradável, podemos assim dizer, foi… Isto foi mais ou menos no pico da pandemia, portanto o processo todo foi muito solitário. E eu descobri sozinha e depois fiz uma videochamada para o pai delas. Exato, depois está a ecografia, talvez das oito semanas, mais ou menos, não é? Sim, sim, sete ou oito, exatamente. E de repente, ah, estou aqui a ver dois sacos. Ou elas são menos… Não, tinham dois sacos, duas placentas, cada uma sua placenta, que depois funiu. Pois, que engraçado, e é engraçado que são duas meninas, até poderia ser uma menina e um menino, não é? Até hoje não se sabe se são verdadeiras ou não. Eu acho que não são. Ah, eu acho que elas estão parecidas pelas fotos. Mas a única maneira de sabermos é ou fazer um teste da AD, ou deixá-las crescer. Obviamente não vamos fazer teste da AD, nem, coitadinhas. Eu acho que são diferentes, ainda assim são muito parecidas. Então, foi um choque. Eu acho que fiquei… Não, acho que não, fiquei três dias sentada no estado da sala, só a pensar como é que ia ser a minha vida. Mesmo, exatamente pelo que estávamos a falar há pouco, a nossa, profissionalmente, um é um, dois são dois. Isso é o dobro do trabalho, o dobro da dedicação, o dobro do tempo. Obviamente tem coisas boas. O dobro dos gastos. O dobro dos gastos. Obviamente tem coisas boas, tem consciência que daqui a uns meses ou mesmo uns anos, um bebê que precise de muita atenção e que queira estar sempre com os pais, no caso delas, vão estar as duas. Vão se entreter muito mais. Vão quase a brincar, espero eu. Não, isso vai acontecer, de certeza. Do que se calhar uma criança que está sozinha e que necessita mesmo, vem da escola e necessita mesmo, a pessoa ainda está cansada, tem que preparar o jantar, tem que preparar tudo para o dia a seguir. Sim, ela vem da escola e eu ainda tenho que ir brincar com ela porque ela quer brincar com alguém quando vem da escola. É normal, é normal, somos o lar, o ninho delas e chegam a casa, só que nós já estamos tão cansados, a vida é tão puxada, temos tantas coisas para fazer durante o dia, o dia parece não ter horas suficientes. Então eu espero ter essa mais-valia de as duas ficarem um bocadinho entretidas também quando chegar a altura. Ah, sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Custa mais agora, obviamente, não é? Mas depois quando elas crescerem um bocadinho já se vão entreter as duas. E como é que o pai recebeu esta notícia? Ele ficou assustada assim, tipo, dois, três minutos e depois disse, bora lá, tudo se faz, tudo se faz, venham mais, venham o que tiver que ser, nós estamos aqui para isso e tem sido um, sei lá, o meu chão, o meu teto, as minhas paredes, porque foi tudo 50-50, esteve sempre do meu lado, faz tudo, acho que a única coisa que ele tem um bocado de receio, agora elas maiorzinhas já não tanto, é o banho. Ah, ok. Realmente aquilo, no início, então, muito... Uma logística. Com o gelo do banho, parecem umas lulas, escorregam-me muito, mas fora isso faz tudo e para mães é complicado porque se um bebê mama cada duas, três horas, duas, também o fazem, portanto isso quer dizer... Eu amamentei e dei fórmula, porque como elas nasceram um mês antes, tiveram mesmo que começar fórmula e no peito, por duas razões, uma porque eu não pude estar com elas durante 15 a 16 dias, a não ser pegando ao colinho, logo eu não produziu o leite que era suposto produzir já, porque não houve aquele pele com pele, e depois também porque elas tinham que engordar os bebês. Quando nascem, os primeiros cinco dias são de perda de peso, tudo, o próprio comer, o próprio mamar, faz com que percam calorias, portanto, é a mesma altura em que elas tinham que reforçar a alimentação, então era dado o meu leite materno e fórmula. E a partir daí foi o que eu fiz sempre, sendo que cheguei aos cinco meses e disse, chega, já não tinha leite suficiente para as deixar saciadas e eu já ficava estressada e há muito esta pressão... Já se estava a prejudicar... Sim, eu não me fazia bem a ninguém e há muito esta pressão do dado mamar, dado mamar, dado mamar, é tudo muito giro. Mas expliquem-me só para estas contas, e eu não sou muito boa a matemática, mas não é assim. Se um bebê come a cada duas horas, se demora mais ou menos 45 minutos a mamar, depois a arrotar, depois deita-se... Eu não dormia, porque logo a seguir começava a outra, e logo a seguir começava a outra, e logo... não dá. Portanto, eu tive a sorte de elas estarem em hospitais 16 dias nos cuidados intermédios com enfermeiras e pessoas espetaculares que nos foram dando dicas e que elas já saíram de lá com horários específicos, ou seja, elas saíram de lá já a mamar a cada três horas. Já tínhamos mais uma hora de sono. Hoje em dia fala-se muito na livre... dar de mamar livremente, ou nem sei muito bem qual é a expressão. Pois, eu acho que... Acho que é a opção de cada pessoa, não é? Mas com os gêmeos, eu acho que essa liberdade de mamar quando lhes apetece, tu realmente não ires ter vida. É de doidos. Já não tinhas, não é? Sim, é de doidos. E não é só isso. Acho que há pessoas que têm mesmo... têm certas e determinadas vocações. Há pessoas que vieram mesmo para dar de mamar e outras que não vieram. Eu o dei enquanto pude, enquanto achei que me fazia bem, que fazia bem elas. Fiz questão de tirar o máximo de leite possível e congelar. Tenho uma duração de seis, sete meses, ou seja, tenho umas gripinhas, agora começaram na creche. Espeto-lhes o meu leite materno que está cheio de defesas. Mas achei por bem que já não era saudável nem para mim, nem para elas. Elas ficavam estressadas porque não estavam saciadas. E eu estressada ficava, então não era justo para ninguém. E existe uma pressão enorme para os pais fazerem as coisas de como é suposto fazerem. Há pessoas... Eu tive um percurso muito tranquilo. Eu não tive subida de leite com dores. Eu não tive nada disso. Só tinha pouco leite. Mas há pessoas que sofrem horrores. Há pessoas que sangram. E estás sempre a passar essa mensagem do que tens que fazer, tens que fazer. Não. Se os pais não estão bem, especialmente a mãe, os bebés não estão bem. Portanto, se a mãe não consegue dar aquilo que é necessário dessa forma, então dá a fórmula. Por isso é que as fórmulas existem. Eu cresci com a fórmula. Minha mãe não podia dar de mamar na altura e tu cá. E milhares de bebés estão cá. Não é menos nem mais. É só outra opção. Eu acho que existe muito esse peso. Sim, sim. Acho que deve ser muito por aí, não é? Sim. Há esta indicação de que será mais benéfico para a criança. Claro, é verdade. Mas na realidade, é como tu dizes, isto tem que ser benéfico para ambas as partes. Exatamente. Isto leva muito a depressões pós-parto, isto leva muito a eu sou má mãe, eu não vim para isto, eu não sei fazer isto. Tiveste dias assim? Não tive dias de, graças a Deus, eu não tive nem grandes flutuações de humor durante a gravidez, nem depois. A única coisa que eu tive foi cansaço extremo, que era o que eu desconfiava, queria ter a privação do sono e só se faz disparados. As minhas bebês nasceram com um bocadinho de déficit de ferro, então eu ainda hoje tenho que lhes dar ferro, primeiro ano. São umas gotinhas de cor de ferrugem mesmo, que mancham tudo. E houve um dia em que tirei a parte para pôr um conta-gotas, a parte que é uma espécie de um conta-gotas que vinha, mas que estava estragado. 3 em 3 horas, dava-lhe aquilo, e era de madrugada, 5 da manhã, e não pus o conta-gotas, não pus nada, na verdade. Fui despejar, era um bebê inteiro, com ferro, e eu tive aquele misto de madrugada, sozinha, e uma pessoa chora, depois ri, depois chora, e depois diz, meu Deus, a criança comeu todo o ferro do mundo, e está toda laranja, e está tudo laranja, o que é que eu faço às 5 da manhã? E estas coisas acontecem, e são normais. Laveia, ela não comeu ferro demais, está tudo bem, a vida segue, mas naquele momento eu pensei, eu sou péssima mãe, eu só faço disparates, isto é horrível, eu não vou conseguir, mas não, são as aventuras dos pais, e todos erramos, e é normal errar, e é com os erros que aprendemos, nunca mais me esqueci. Foi, não, isso é mesmo. Nunca mais houve ferro espalhado naquela casa, e é assim. Ainda bem, ainda bem. Correu-te bem. Sim. Em relação à tua família, e à família do Gonçalo, e à família do Gonçalo, tu tens tido imenso apoio, porque realmente a estrutura familiar, quer dizer, pelo menos falo por mim, ainda só tenho uma, e de facto o apoio familiar, o ter alguém que vai lá, só vem buscar o saco de roupa para lavar, depois trago o lavadinho e passada, trouxe o almoço, só trouxe o jantar, e tu perceberes que isso te vai aliviar imenso, principalmente nos primeiros dias, não é? Com os gêmeos, então, eu não imagino. No nome de todo que tive, tenho a melhor família, a minha e a dele, que também é minha agora, do mundo, têm sido incansáveis. No entanto, eu sou um bocado, tipo, eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo. Não é preciso, eu faço, eu faço, eu faço. E tenho consciência que a certas alturas, especialmente agora, olhando para trás, que devia ter aceito mais ajuda, não é? Para poder descansar um bocadinho mais, mas não sei, nós às vezes também entramos naquela coisa de... Aquela espiral de eu quero ser mãe e vou provar toda a gente. Eu consigo, eu consigo, eu consigo ter a casa toda limpa, as bebés super bem cuidadas, consigo estar do tipo normal, mas não, chega uma altura em que nós já andamos com elástico no cabelo, com o fato de treino, já não tenho paciência para me estar a vestir de outra maneira, e é um modo sobrevivência, é só elas é que importam. Agora percebo isso um bocadinho mais tarde, mas mesmo assim foram muito presentes, sendo que a minha mãe mora no Alentejo, a mãe do Gonçalo mora também fora de Lisboa, portanto vinham cá e sempre que vinham cá ajudava imenso, sim. E como é que correu a gravidez? À exceção do primeiro trimestre correu muito, 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 muito bem. O primeiro trimestre foi terrível, eu estava muito, muito sensível aos cheiros, eu não podia ir a supermocados. Quando ia a supermocados e passava pelo talho, pela pesteria, parecia que estava tipo no matador, era horrível, portanto ia ao corredor, isto é horrível, mas é verdade, já em plena pandemia ia ao corredor dos xampôs e se nifava tipo frutis de ananás ou de pêssego ou não sei do que, só para estar no cheiro. E vai lá que haviam máscaras, portanto imagino sem a máscara ou o cheiro. Pois lá ia ao talho, não sei o quê, houve muitas coisas que eu não consegui comer e normalmente quando são gêmeos os enjus duram até a 16ª, 17ª semana, que é tarde. Um bocadinho mais depois, um bocadinho mais do que no primeiro trimestre. Portanto, eu emagreci no primeiro trimestre, eu não conseguia comer. Pois tu estavas fantástica, porque eu fui vasculhar o teu Instagram de grávida e achava como é que é possível ela, não estava grávida de gêmeos. Mas passei muito mal no início e passando essa fase dos cheiros e tudo, acho que só vomitei também duas gêmeas, não vomitei, vomitei a sério, mas passei isso e de repente paz. Paz e tudo bem, aquela fase de nidificar, fazer o ninho e o quarto e preparar as coisas e a pessoa fica assim um bocado e curtir a gravidez, curtir o corpo, porque é um bocado ingrato no início, só nos sentimos mal dispostas, sem vida, a nossa força vital desaparece, nos apetece dormir e não apetece fazer nada e não vemos nada, não temos e não estamos, estamos graves mas não estamos. E de repente, no segundo trimestre, começamos a ver o nosso corpo a mudar, as coisas a acontecerem aqui. Já é mais real, não é? É real? Ok, ok, bom, vamos pôr esta roupa, já não usamos esta roupa justinha e não precisamos nos encolher durante meses, durante meses. É verdade. Eu sei que isto é parvo, mas é verdade, tipo, somos literalmente livres de ter os killings a mais e de estar como estamos porque... Tu tiveste alguma dessas preocupações de controlar o peso, de tentar perceber, ah já engordei muito este mês, no próximo mês? Não, 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 não de todo. Eu sabia que eram duas meninas e que teria que ganhar o mais sempre peso. Mas não tinhas que comer por duas? Tive, a certa altura tive, porque elas assim eu exigiam, mais no final do segundo trimestre eu comecei a ficar com o apetite voraz mesmo e elas realmente tinham que ganhar peso, mesmo assim não ganharam o peso que era suposto, até porque nasceram antes do tempo, mas na segunda fase sim, porque eu mesmo assim engordei 16 quilos, mas não é muito para gêneros. Não, não é nada, eu engordei 16 quilos e só tive uma, portanto, 16 quilos, ok, e pronto e depois nas primeiras semanas emagreceste logo tudo, com o stress, com o dar de mamar. Sim, segundo, segundo dia que esse quilos foi embora e eu, uau, 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 já viste quase as minhas calças. Estou ótima, espetacular, passado uma semana, duas semanas, a barriga começa a encher, eu assim, como então? Então, uma semana e o peito e tudo fica mais gordinho, eu assim, mas eu, peraí, mas eu já não tinha perdido isto e a balança começa a, é estranho, o corpo sofre muitas mudanças e nós não voltamos a ser o que éramos, voltamos a ser, somos uma coisa nova, não quer dizer que seja pior, mas somos uma coisa nova, somos um corpo novo, há curvas que mudam, há coisas que mudam e é um desafio lidar com elas e tipo, peraí, eu não tinha peito, agora tenho peito, ok, está bem, mas agora também tenho esta gordurinha aqui atrás se não está, ok, está bem, mas também não há tempo para treinar, não há tempo para andar para já, enquanto elas não entravam na creche, pronto, é aceitar e pensar que são fases e o corpo sabe muito bem o que faz, eu acho que ele, e alguém me disse isto, que se nós demoramos nove meses a ficar como ficamos, também devemos dar esses mesmos nove meses de recuperação, para voltar ao que éramos, porque o corpo tem o seu caminho, as coisas não são de um momento para o outro, então assim, assim eu espero com calma, com tranquilidade, obviamente que tento não, 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 eu fico com muitos ataques de fome, ainda tenho, ou seja, eu acho que há aquela fase de ter muita fome quando se está a dar a mamar, eu ainda tenho, eu já não estou a dar de mamar a Deus, mas eu ainda tenho muita fome, portanto eu tento não corresponder a esses ataques como eles querem, mas pronto, é isso. Mas também nunca tiveste grandes problemas na tua adolescência ou na... Não, não, de peso não, pelo contrário, a minha luta toda, a minha luta era... Era ao contrário, não é? Querer-se engordar... Eu comia pratos de serelaque, três, quatro pratos de serelaque, para ver se engordava por dia, não acontecia, mas depois chegaram aos trinta e as coisas mudam. Mudou muito, sentiste? Mudou um bocadinho, tipo as barriguinhas, as coisas já ficam ali, já fica assim como, está bem, pronto, é o que é. E ganhei rebinho e peitinho, não tinha, eu era mesmo muito, muito magra. Mas eu gostei, eu gostei disso porque me senti mais mulher. Dessas formas. Até então parecia sempre uma menina, eu parecia sempre muito mais nova do que era por causa disso, eu tinha 12 anos, parecia 8, tinha 15, parecia 12, era sempre meio estranho. Pois não, a adolescência não se lida muito bem com isso, não é? Tipo, as minas já são mulheres, eu, pronto, eu era uma menina ainda. E durante a gravidez e com aproximar da semana, não é? Do tal dia, supostamente, não é? Que receios é que tu tinhas? Eu acho que nós temos sempre o receio de como é que vai ser, se vai ser sereana, se vai ser parte natural ou normal, quem é doente de ter um parto sem epidural, se vai correr tudo bem, se estão de saúde, se aquelas coisas párvores que nos passam pela cabeça, e se numa ecografia não viram alguma coisa, e se, quando estiverem cá fora, como é que vai ser? Eu nunca, eu, por exemplo, eu sempre adorei crianças e animais e tudo, mas eu sempre tive algum receio em pegarem bebês, com menos de um ano, porque eu vi em pequena, alinei deixar um bebê cair ao chão de cabeça, não lhe aconteceu nada, caiu, os bebês são muito mais resilientes da qual a pessoa pensa, e resistentes, mas eu fiquei com trauma e tinha muito receio, então eu tinha receio também, de ser assim com as minhas filhas, mas não, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele transforma-se. É aquele instinto, não é? É, é. Aquele instinto mesmo natural. Tu fizeste plano de parto? Eu tentei fazer plano de parto, não o terminei porque elas vieram mais cedo. Alguém decidiu nascer mais cedo. Exatamente, a dona Inês resolveu furar o seu saquinho, e então, mas fiz questão de quando cheguei ao hospital, porque nós damos um papel para assinar, com as normas deles, não é? E eu fiz questão de bater a pé e havia certas e determinadas coisas que eu não me identificava e dizer, eu não tenho plano de parto, mas faço aqui, na parte de trás da folha. Eu não quero isso, por exemplo, o hospital onde elas nasceram é um hospital também de estudantes, portanto, queria dizer que o parto poderia estar a ser assistido por muitas pessoas, eu não quis isso. Exato. Não me levei a mal, percebo perfeitamente, mas é o momento mais íntimo da minha vida. Não quero. Claro, claro. Se o pai não está, não vão estar pessoas também que não querem. Pois, porque ainda por cima, para além de serem gêmeos, gêmeas neste caso, também ainda estávamos a passar muito o auge da pandemia, não é? Sim, sim, sim. E passaste todo o processo de gravidez sem teres ali a mão daquela pessoa que devia partilhar contigo, tudo, não é? É um bocado ingrato e triste e depois também nós queremos, e depois vamos ao hospital, queremos tirar fotografias, as coisas e os médicos ficam assim. Porque eles, coitados, eles estão lá o dia todo, fazem aquilo 550 vezes por dia. Claro, claro, para eles é natural. Acaba por ser, e nós não, mas deixe-me só tirar coisa para mandar para o pai e às vezes são um bocado até brutos e frios. Exato. A pessoa tem que explicar, escute, para e desconto. É a minha primeira vez. É a minha primeira vez. E se calhar única. Eu nunca fiz isto e o pai quer ver, ele tem direitos, os pais têm direitos. Claro que sim. Eles também fizeram parte do processo, portanto, e aí eles respeitam. Mas às vezes nós temos mesmo que bater o pé, e isto aconteceu muito durante a pandemia, esta violência no parto e em todo lado, que era tudo a despachar. Era em noção de partos, era em tudo e mais alguma coisa. E eu acho mesmo que nós temos que parar um bocadinho, fazer um plano de parto e dizer eu quero isto, eu não quero isto, isto só se for mesmo preciso. Exato. Exato. Porque nós temos esse direito. Exatamente. O direito de pôr o bebe em pele com pele, o direito de saber se queremos guardar ou não o cordão umbilical. Há N coisas, mas é um direito nosso. E se algum médico, algum obstetra, alguma pessoa se entortar o nariz, não interessa. é a maior experiência da nossa vida, é aquele momento único eles fazem aquilo 20 mil vezes ao dia não obviamente e não há forma de voltar atrás, de o repetir obviamente é o trabalho deles e se alguma coisa correr menos bem eles saberão o que fazer e eles são a última decisão, a decisão final é deles mas eles têm que ser informados daquilo que nós queremos ou não queremos, mesmo e de repente tens a Maria Inês a querer sair cá para fora a Maria Beatriz no quentinho e tens que ir para o hospital foi tudo muito estranho eu senti a Maria Inês a partir do quarto, quinto mês a gravidez toda a Beatriz eu só a senti no final na gravidez, eu quase nunca a senti eu não sei onde é que ela estava elas entretanto andavam as cambalhotas lá dentro porque já estavam as duas viradas para baixo depois a Beatriz virou-se para cima portanto até ao fim andaram para ali tinha um espaço, aparentemente não sei como, mas tinha e pronto a Maria Inês fiquei com uma fuga no saquinho dela porque elas tinham os seus saquinhos separados e realmente pronto, apercebi-me porque fiz também fiz questão de fazer uma formação pré-parto e pós-parto com umas enfermeiras espetaculares da mamãe e a mim que me ensinaram e que me disseram exatamente o que é que seria quando são fugas é muito difícil detectar porque na verdade parece que a pessoa vai fazer xixi e elas explicarem bem é um líquido branco não é branco é transparente tem cor não tem cor tem cheiro não tem cheiro então pronto não tem cor não tem cheiro se me virar de lado sai mais ok estou com uma fuga pronto vou organizar as minhas coisas não tinha feito a mala fiz a mala lavei roupa porque estava na fase de lavar tudo tudo à mão deixaste a casa toda preparada tudo arrumado descansei um bocadinho fiz o jantar e o almoço para o Gonçalo preparei tudo ele estava em pânico porque não estava a perceber para já acho que não percebeu de início o que é que estava a acontecer e quando percebeu estava a ser de género o que é que tu estás aqui a fazer vai-te embora então pronto mas quando voltares do hospital então eu vou-te buscar e disse não já não volto quando voltares já somos três sim já não volto portanto tens aqui tudo até já e pronto eu fui tive que ficar um dia atrasar o parto para fazer a maturação pulmonar que a maturação pulmonar só acontece às 34 semanas é uma injeção que é dada portanto exporou-se um dia e quando fizeram as 34 semanas deixaram-me livremente e aconteceu tudo de uma hora e uma hora e um quarto tudo tudo aconteceu mas eu aguentei o tempo que pude experimentei e depois disse não deem a minha epidural porque é puxado é puxado é muito puxado eu ainda aguentei bastante tempo mas na certa altura se bem que a coisa que me meteu mais medo mesmo foi a epidural é uma coisa que nos mete muito respeito depois não se pensa nas contraindicações a própria fase quando se apanha a epidural mete muito respeito a pessoa tem que estar muito quieta e depois de estar quieta como é que a pessoa está quieta com uma barriga gigante a levar com uma agulha deste tamanho e nesse momento mas não estavas com contrações ou já estavas a sentir já 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 contrações grandes pois e depois tens de estar ali muito quietinha tem que ser entre as contrações aí foi das fases que mais me assustou depois tudo o resto foi maravilhoso eu adorei epidural foi aquilo que deixou-me muito pacífica muito tranquila e o processo depois escorreu naturalmente acho que a coisa a coisa mais chata do meu parto foi estar com máscara por exemplo ah ok pois exatamente expir expir como senti a máscara quase a entrar-me pela parte de trás do cérebro de tanto inspirar porque acho que foi a parte que era um bocado desnecessária porque visto que toda a gente tinha feito teste toda a gente estava ali a máscara não era necessária ali pois estar com aquelas respirações e tentar fazer força e ajudar no processo sim com a máscara com a máscara a hiperventilar exatamente eu sentia-me a máscara a entrar mas foi assim a parte mais chata de resto correu tudo tudo muito bem muito grata pelas pessoas todas que estiveram comigo houve vários turnos e foram impecáveis mesmo depois quanto tempo é que elas ficaram na... 16 dias 16 dias e no fundo foi só para engordar porque elas nasceram com muito pouco peso e os bebés só saem da maternidade com algumas indicações vá tem que ter pelo menos dois quilos tem que saber fazer um movimento de sucução que é mamar as minhas só iam aprender isso nas próximas semanas na minha barriga portanto tiveram que fazer fisioterapia para aprender uma doutora com um dedinho fazer fisioterapia para as ensinar a fazer um movimento de sucução portanto foram 16 dias de engorda podia estar ao pé delas podia sendo que lá está como elas perdiam muito peso cada vez que se mexia nelas nós só estávamos com elas nas alturas em que elas realmente iam ser mexidas que as alturas de mudar a fralda de dar de mamar tudo mais e aí depois íamos embora depois voltávamos depois íamos embora depois voltávamos que era de 3 em 3 horas e foi assim durante 16 dias e agora já estão na creche? estão na creche foram para a creche há 3 semanas como é que foi? foi bom foi e está a ser bom também porque tenho uma familiar na escola que me deixa assim muito tranquila e mandam fotografias a meio do dia delas mas está a ser bom porque noto realmente que existe um desenvolvimento não é? sim chegam a casa com truques novos uns bons uns menos bons no outro dia pois aprendem de tudo estava a dar sopa de cenoura e abóbora que é assim laranjinha, laranjinha e com as chaturas e o truque foi cuspir pois portanto foi tudo cuspir pronto e para ti como é que foi? primeiro dia costou-me não chorei nem nada tipo ok rija porque também sabia que estava lá então esta familiar que é maravilhosa com elas mas há sempre aquele sentimento de eu devia ficar com elas em casa mais um bocado eu devia aguentar mais tempo se calhar até um ano era bom mas depois eu pensei o Gonçalo trabalha a partir de casa precisa de paz e elas estão numaquela fase em que tanto estão a sorrir como estão a chorar passam assim parece uma bipolaridade grande e era impossível e eu também tenho que começar a voltar à minha vida não é? e tenho que começar a voltar ao meu a encontrar-me a mim próprio que nós perdemos um bocadinho neste processo passamos só a ser mães e esquecemos de ser nós próprias e demora um bocadinho é verdade ok vou vestir roupa normal vou deixar de estar com o cabelo com o elástico só vou olha o que é que eu vou fazer vou ler vou demorar meia hora no banho isso os banhos os banhos meu Deus portanto começar e pôr a casa em ordem sim tu não consegues cada vez que elas dormem em 10 minutos vou lavar a doença não sei o que é fácil numa máquina agora não estou realmente a começar a ter tempo e a começar a organizar tudo e a começar a voltar a mim e à minha carreira que é bem preciso não é? sim já tens projetos ou alguma coisa meio pensada como eu tive dei mesmo de certa forma a indisponibilidade até agora estou na fase dos cássicos e das self-tapes e tipo voltar tudo ao ao princípio nós estamos sempre também um bocado muito na nossa profissão nós estamos sempre no início terminamos um projeto e voltamos ao início estamos sempre na luta portanto é isso muito obrigada obrigada adorei esta conversa convido também muita sorte para tudo espero ver-te em breve não é? e na televisão ou noutro e eu vou te dizer uma coisa que me desejaram e que eu não conhecia que é uma hora pequenina não sei se é isto uma hora pequenina eu nunca tinha ouvido essa expressão que é maravilhosa sim é uma expressão que se usa muito cá da outra vez a minha hora pequenina foram 32 portanto se for menos de 32 já fico vai ser rápido vai ser rápido vai 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 sem expectativas sim eu acho que às vezes as pessoas dizem ah é a segunda já sabes para o que vais não é bem assim não é? sim porque é tudo diferente olha foi das coisas que eu posso dizer que foi das coisas boas da pandemia para mim foi que eu estive muito resguardada na tua bolha e não houve então não apanhei com opiniões exatamente quase ninguém não houve o opinómetro faz assado não bebes um laranja como não sei o que não houve nada é verdade portanto estive livre dessa pressão e faz muita diferença faz 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 muita diferença mesmo olha tenho os viminhos para ti quer dizer na realidade não são para ti eu não sei se tu conheces a Pico Baby eu acho que já já ouviste falar já pela internet pronto são perfumes águas de colónia olha é um cheirinho é cheirinho de bebê pronto é cheirinho de bebê muito obrigada para tu pôres nas tuas meninas que bom é mesmo para bebê depois também tem aqui um miminho da Mimi Family Store eu acho que é um miminho para as duas também quer dizer esse também é para as duas é que milagre acho eu não sei o que é que é vamos espreitar agora vou a cheirar a bebe para cá ai que bom ai tem os nomes olha acho que são uns uns babetes com os nomes delas olha que fofo muito obrigada babetes são sempre bem vindos já tem dentinhos não mas estão a roer as mãozinhas há dois meses e não há meio dos dentinhos virem ah também oh que amor ainda tem não acredito então o que é que tem este babete tem aqui um panda e isso é tem algum símbolo sim eu digo que ela é um panda é a palavra que ela mais gosta se eu disser panda ela sorri mas sorri já começa com as gargalhadas é mesmo panda existe uma música e tudo de um panda não sei o que e pronto é a palavra favorita dela que giro olha uma coincidência gira não sabia mesmo não sabia acho que foi mesmo coincidência eu acho que ninguém sabe mas é a palavra que eu mais repito ao longo do dia é panda que engraçado muito obrigada olha e pronto e para ti flores para ti flores muito obrigada são sempre muito bem vindas obrigada umas rosas lindas são lindas mesmo eu adoro flores ainda bem obrigada e pronto nós agora vamos comer porque a Marta ainda não comeu nada esteve só a falar a falar a falar não comeu brigadeiro estão aí e pronto e nós vamos ficar aqui a comer e pronto e até para a semana e até para a semana